A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo mundo só quer as fotos da Valéria Pelada Você quer saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui Eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola Tá todo mundo com medo de ser os lados da vez Se a galera da escola ficar sabendo da história do papai, a gente tá ferrado Ou você enfrenta, ou você amarela Que música que você quer tocar? Vocês têm que duvidar de tudo, duvidar do livro, duvidar de mim Seu cabelo Esse arruma a namorada e para de ficar vendo sacanagem Agora o tempo pode passar Agora o tempo pode passar Continua duvidando, pra mim você ainda é virgem Puta que bosta, hein? Você ainda é virgem, mano?